Olha, hoje pela manhã estivemos lá no Quinto Batalhão, porque lá foi realizada, né, no Quinto Batalhão, uma homenagem. É o policial destaque do mês. Essa rapaziada toda aqui, gente, do Quinto Batalhão, a nossa amiga Kelly, os policiais também da Companhia de Choque, né, da Rádio Patrulha, também das bicicletas, o Grande Pereira, o seu companheiro, esses policiais, gente, participaram efetivamente, né, no combate, na prisão, né, dos bandidos que invadiram o Magazine Luiza no mês passado, vocês lembram? Pois é, onde os bandidos fizeram ali reféns, pelo menos 15 vítimas, né, e agora os policiais receberam as devidas homenagens. Gente, isso aqui é um up, né, para a carreira do policial, porque ele recebe uma homenagem, ele é agradecido pelo comando, gente, isso é importantíssimo, né, o pessoal gosta, o pessoal acha legal, né, e chega em casa e mostra lá pra companheira, pra esposa, pros filhos, né, e aí aparece aqui na televisão também, olha lá o papai recebendo homenagem, opa, o coronel Eguedes estava lá e comandou a cerimônia, né, gente, e quem estava lá também, o pessoal da loja, né, a Vanessa Pavanelli, por exemplo, que é gerente lá do Magazine Luiza, esteve lá também, né, para participar destas homenagens. Aperte o play, Marquês. Uma justa homenagem foi realizada na manhã desta quinta-feira, na sede do 5º Batalhão, aos policiais militares da Companhia de Choque e também da Rádio Patrulha. Estiveram também presentes representantes da Magazine Luiza, loja que foi vítima de um assalto no mês passado, em que vários reféns ficaram ali aquados, né, com armas apontadas pra cabeça num assalto com refém, que terminou sem disparos de arma de fogo e com a liberação dos reféns e os bandidos presos. A gerente do estabelecimento comercial conversou conosco no local. Foi uma tortura mesmo. A empresa está trabalhando muito nessa questão do psicológico dos funcionários, né, e na verdade é assim, a gente tem muito a agradecer aos policiais, porque eles fizeram um trabalho excelente lá dentro da loja. Por mais que acontecia toda aquela situação de medo, os funcionários ainda se sentiam bem, sabendo que estava com o respaldo da polícia lá fora, né, que sabia que tudo ia se finalizar da melhor forma possível. Claro que até hoje passa um filme de terror na cabeça, né, Vânia? Passa sim. Inclusive tem alguns funcionários ainda fazendo trabalhos psicológicos, né, e assim, a gente espera sempre que tudo melhore e que tudo dê certo, né, que eles consigam voltar na rotina normal do seu trabalho, né, Apesar de que muitas coisas foram mudadas dentro da empresa, a empresa adaptou várias medidas de segurança muito importantes. Então, assim, infelizmente teve o acontecido, mas a gente pede a Deus que jamais aconteça isso em qualquer uma das nossas filiais. Sua palavra é gratidão, porque assim, a todo momento, por mais que os funcionários estavam passando pela situação, né, pelo medo, pela tortura psicológica, eles sabiam que do lado de fora da porta tinham pessoas maravilhosas que estavam olhando por eles lá dentro da loja. O comandante do 5º Batalhão fez questão de conversar com a equipe da TV2C sobre as homenagens que foram feitas aos policiais militares da Companhia de Choque, da Rádio Patrulha, que receberam os certificados, né, que participaram, inclusive, das ações naquele roubo registrado contra o Magazine Luiza, na Benjamin Constant, no centro de Londrina, no mês passado. E isso, segundo o comandante, é um up para toda a guarnição. E você veja que nós, já na primeira intervenção, que é o que cabe, é o papel que cabe à unidade, onde a crise acontece, nós conseguimos, com muito tato, com muito cuidado, com o preparo da equipe, ter a liberação dos reféns e a entrega, né, a prisão dos dois homens que foram autores. A nossa data hoje aqui é para relembrar e honrar aos policiais que trabalharam, que apoiaram nessa ocorrência, que salvaram vidas e melhoraram, com certeza, a qualidade de vida aqui na cidade de Londrina, sem nenhum ferido, sem nenhum disparo, conseguiram resolver uma ocorrência com cerca de 12 pessoas de refém e ainda fazer a prisão dos autores. O atendimento desse tipo de ocorrência, ele às vezes pode até reformular os nossos protocolos. Nesse caso específico, nós seguimos o protocolo à risca. Lembrar também que no dia já tínhamos equipes do Batalhão de Operações Especiais deslocando, caso essa crise se estendesse, nós teríamos o trabalho deles também. Mas o que é importante, né, os policiais foram muito rápidos, tiveram a sensibilidade necessária de dar o devido tratamento, até mesmo estabelecer um vínculo de confiança para que os criminosos, naquele caso, se entregassem. E o nosso maior objetivo, né, era e é a preservação de vidas. Todas as pessoas que estavam contidas nessa crise, elas foram retiradas desses locais sem nenhum tipo, volto de dizer, nenhuma pessoa ferida. Um sucesso muito grande e as atividades, elas continuam. Mudamos o perfil até mesmo do perfil preventivo da região central após esse fato. Esse tipo de homenagem é um up até na carreira do policial e fica uma lembrança muito boa, né, do trabalho realizado. Sim, nosso cotidiano, ele é difícil, é oneroso. Atividade policial militar, ela não é simples, ela não é fácil, é muito complexa. E hoje é o dia de honrar esses policiais que, volto, insisto, salvaram vidas e conseguiram dar mais tranquilidade a todos que trabalham na região central e na cidade de Londrina como um todo na área operacional do 5º Batalhão. Durante a solenidade de entrega dos diplomas aos policiais militares, o reconhecimento pelos trabalhos realizados durante um assalto registrado contra o Magazine Luiza, o Tenente Gerlac, que é da Companhia de Choque, contou sobre os benefícios que tem, né, os treinamentos, enfim, para que situações como essas que aconteceu no Magazine Luiza seja também, sirva de exemplo para outros policiais militares e a Companhia de Choque sempre pronta. Na verdade, todos os policiais militares são submetidos. A gente tem as POPs, né, que são procedimentos operacionais padrão, mas, consequentemente, a gente acaba tendo mais contato com situações como esta. Então, acabou que, naquele momento, contou tanto a POP, de primeira intervenção em crise, vale salientar o que a gente fez, não foi negociação, e sim foi o protocolo de primeira intervenção em crise. Negociação é realmente somente o pessoal do POP quem faz, que estavam deslocando de Curitiba. Então, naquele momento, nós seguimos todos os protocolos que contou com a experiência e a sagacidade ali dos policiais militares envolvidos. Um trabalho delicado, evidentemente, né, que terminou bem, nenhum ferido, né, os bandidos se entregaram, armas também, nenhum funcionário da loja ferido, né? Isso, delicado e muito complexo. É uma situação que envolvia muita gente, tantos reféns, quanto muitos policiais militares, que acabou tendo um ótimo desfecho. Não diria um exemplo, mas todas as ocorrências que envolvem esse tipo de situação, nós repassamos sempre ao pessoal de Curitiba e eles fazem um estudo de caso. Então, sempre buscando ver em que pontos que dá para melhorar, que sempre tem alguns pontos que podem ser melhores, os erros que foram cometidos, o que pode ser aprimorado, e a gente acaba tendo um retorno posteriormente. Então, todas as situações servem como se cada um fosse um tijolinho, para no final a gente conseguir construir uma casa cada vez mais sólida.